Você sabe por que aqui o mar é tão grande? Tão imenso? Tão poderoso? É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro centímetros acima de todos os rios, não seria mar. Seria sim uma ilha. Toda a sua água iria para os outros e estaria isolado. A perda faz parte. A queda faz parte. A morte faz parte. É impossível vivermos satisfatoriamente. Precisamos aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Precisamos ser mar, decair para ser grande. E que em sua natureza se tornou infinito. Bem-aventurados aqueles que já conseguem receber com a mesma naturalidade o ganho e a perda. O acerto e o erro. O triunfo e a queda. A vida e a morte. A vida e a murdered. O noche e a morte. Obrigado.